Muito boa tarde pessoal, você que nos assiste aí, estamos aqui então concluindo mais uma entrega de um equipamento mais um cliente satisfeito com a instalação do equipamento vou mostrar pra vocês então o equipamento trabalhando, que já foi instalado então ele está processando soja, fazendo a extração, o esmagamento, o beneficiamento da soja tirando o farelo de soja extrusado e o óleo extra virgem vamos lá conferir pessoal aqui temos então uma instalação do equipamento, aqui essas caixas são as caixas de decantação do óleo aqui o óleo está saindo a frio, ele vai cair na caixa, ser decantado o óleo, ele está saindo a frio, pode colocar a mão, se ele está a frio temperatura ambiente e aí Obrigado.